Vida eterna, esperança ou fato? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança, observe isso, a esperança da vida eterna. Gloriosa Igreja do Senhor, povo santo, eleitos do Pai, selados com o Santo Espírito prometido por Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, igreja sem ruga, sem mácula, povo santo do Pai. Meus amados, hoje eu quero falar a respeito da vida eterna. Ela é um fato ou ela é ainda uma esperança? É bom nós entendermos isto, muitos irmãos ainda não entendem isto, principalmente os irmãos que estão chegando agora na visão da graça, estão tendo a revelação agora. Muitos ainda se perguntam, a vida eterna é uma esperança ou ela é um fato? Eu tenho que ter alguma incerteza em relação à vida eterna? Ou eu tenho que ter certezas em relação a ela? Firmeza. É isso que eu quero falar hoje, dando até continuidade ao que nós estudamos na semana passada. É quase que uma continuação do nosso raciocínio da semana passada. Claro, vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link do estudo passado. Sempre fica, aliás, sempre fica o link do estudo anterior embaixo de nossos vídeos no YouTube. E vocês vão encontrar, claro, o estudo anterior, para vocês apreciarem, caso não tenham apreciado ainda. Então, continuando o raciocínio da semana passada, vamos falar hoje da vida eterna. Ela é uma esperança ou ela é um fato? A questão é a seguinte, queridos. A visão das pessoas que estão no sistema religioso hoje em relação à vida eterna é uma visão muito distorcida. Por quê? Primeiro, porque eles não conhecem, obviamente, o evangelho da graça. O sistema religioso, ele só prega, a liderança só prega o que convém da graça. A graça no sistema é como se fossem respingos, né? Então, eles pegam alguns pontos da graça e vão respingando. E as pessoas, então, vão recebendo ali uma gotícula, outra gotícula da graça. Mas, na verdade, eles vivem uma negação da graça, né? Como já dissemos aqui algumas vezes, né? As pessoas vivem uma negação da graça porque elas vivem numa incerteza brutal em relação à sua vida. Não só nesse mundo, mas principalmente em relação à vida eterna. As pessoas do sistema, elas têm muito medo de perderem a sua eternidade. Algumas nem acreditam que já têm a eternidade. Porque no meio do sistema, há esses dois grupos, né? Aqueles que acreditam que foram salvos, mas que podem perder essa salvação. E há aqueles que acreditam que nem salvo foram ainda. Então, eles pensam que ainda vão alcançar a salvação. Então, existem esses dois lados, que na verdade são dois lados da mesma moeda, porque ambos os lados estão errados. Mas eles têm essa visão porque, como eu falei, eles não conhecem a palavra da graça e também não conhecem a visão da escatologia consumada. Veja, para você entender muito bem a questão da salvação, da vida eterna, se ela é uma esperança hoje, se ela é um fato, para você entender tudo isso, tem que entender da graça. Por quê? Porque a doutrina da graça, um dos principais pontos dela, é a eleição e a predestinação, que na verdade é um raciocínio só. Eleição e predestinação também são as duas faces de uma mesma moeda, que no caso é a soberania de Deus. Porque a predestinação é uma consequência da eleição. Uma vem da outra, né? E ambas vêm da soberania de Deus. Mas, se você não entende que houve uma eleição antes da fundação do mundo, e que os eleitos de Deus foram predestinados a serem seus filhos, e se você não entende que a escatologia bíblica já se consumou diferentemente do que a esmagadora maioria diz aí, né? Eles vivem dizendo que a escatologia não se consumou, alguns dizem que se consumou em parte, mas ainda falta uma parte a se consumar. O fato é que a maioria, quase todos, colocam a escatologia no futuro, dizendo que o reino de Deus ainda vai vir, que Jesus ainda vai retornar, o que é uma aberração. Não, claro, eu acreditei nisso durante muitos anos. Mas a prova e Deus me permitiram enxergar a verdade sobre a escatologia bíblica. E a visão da escatologia bíblica consumada, juntamente com a visão do evangelho, que revela a predestinação, entre outras coisas, essas visões somadas, elas organizam o nosso raciocínio. Elas nos fazem perceber muito bem os contextos. Como eu sempre digo, são diversos contextos a serem levados em consideração. É o contexto, por exemplo, você lê um versículo, aquele versículo tem um contexto imediato. Ou seja, são os demais versículos que o cercam. E o capítulo todo. E aí tem o contexto da carta ou do livro escrito. E tem o contexto da Bíblia como um todo. Tem o contexto do tempo, dos pactos. Nós chamamos aqui de contexto pactual. O contexto temporal. Em que tempo for escrito, para quem for escrito. Enfim, nós temos que somar tudo isso, colocar tudo numa equação e fazer essa conta para ela dar certo. Então, se a pessoa não entende da graça, principalmente de eleição e predestinação, isso que é fundamental. Acredito que o mais fundamental da graça é isso. Eu penso que a ideia, a revelação da predestinação e da eleição é como se fosse a coluna vertebral do raciocínio da graça. É o principal, é onde tudo está apoiado ali. Então, se a pessoa não entende a graça e, consequentemente, não entende da predestinação e eleição, e a pessoa ainda não entende também da escatologia bíblica já consumada, ou seja, ela ainda tem uma visão futurista, por assim dizer, entre aspas. Ou seja, ela pensa no reino de Deus ainda por vir, em Jesus ainda por voltar, coloca tudo para o futuro. Isso traz uma confusão muito grande no entendimento. Então, fica a pessoa ainda tendo esperança da vida eterna, sem saber que a vida eterna, na verdade, já é um fato consumado. Essa é a questão. Então, a resposta, eu já estou antecipando a resposta do tema, né? Vida eterna, esperança ou fato? A resposta é, a vida eterna é um fato consumado. Mas, por não conhecerem essas realidades que eu acabei de falar para vocês, a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, etc., eles veem a vida eterna ainda como uma esperança. E o que é pior, gente? O pior não é a pessoa ainda enxergar a vida eterna como uma esperança. O pior é, além disso, a pessoa ter a incerteza da vida eterna. Isso é muito pior. É uma soma de duas coisas terríveis, né? Porque você viver na esperança de algo que, na verdade, você já tem, isso é horrível, né? Imagina só, vamos imaginar aqui uma metáfora. Alguém tem uma herança. Algum familiar distante faleceu e deixou uma herança. A pessoa não sabe. Então, ela tem esperança na vida dela de viver dias melhores, de ter recursos financeiros melhores, de poder ter uma vida um pouco melhor financeiramente falando. Só que ela não usufrui disso. Por quê? Porque, apesar de ela ter a herança, ela não tem o conhecimento daquela herança. Entende? Então, a pessoa vive numa esperança de algo que, na verdade, ela já tem. Só que a ignorância dela, o fato dela não saber que ela já tem aquela herança, faz com que ela não usufrua. Então, em relação à questão da graça, da vida eterna, acontece isso, né? Ou seja, a pessoa, sendo filha de Deus, sendo eleita desde antes da fundação do mundo, e como eu sempre digo aqui, eu acredito muito que a esmagadora maioria daqueles que estão no meio do sistema religioso, cristão principalmente, que se diz cristão, né? Principalmente, eles são eleitos. São pessoas do bem, são pessoas até de bom coração, que creem em Deus mesmo, só que eles estão ainda confusos pelas doutrinas do sistema religioso. Mas eu creio que a maioria seja eleita de Deus. Só que essas pessoas são eleitas, elas têm a herança, mas não usufruem. Elas vivem ainda numa esperança de algo que não tem que ser esperado, né? Algo que elas já têm. E o que é pior, como eu acabei de falar, além de elas viverem na esperança de algo que elas já têm, elas ainda vivem na incerteza. Ou seja, ela pensa, será que eu tenho realmente isso? Então, é uma esperança ainda bem degradada, né? Porque, veja, na igreja primitiva, eles viviam a esperança de fato. Nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo, né? Paulo falando, tendo a esperança da vida eterna. Então, na igreja primitiva, eles viviam realmente em esperança. Só que não havia incertezas no coração deles em relação à vida eterna. É isso que a gente vai desenvolver daqui a pouco, mais à frente, em nosso estudo, né? Então, o povo do sistema hoje, amados, as pessoas que estão fora da graça, e fora da visão da escatologia consumada, elas vivem com o coração totalmente incerto, temeroso, será que eu vou ter vida eterna ou não? Então, elas vivem, além de viver em esperança, sendo que elas não precisam, porque, como eu disse, a vida eterna já é um fato, já é um dom gratuito, já é entregue, tudo consumado, além disso, a pessoa ainda tem incertezas, né? Só que, amados, vejam, nós não podemos ter incerteza da vida eterna. Essa visão vem porque a religião, coloca no coração das pessoas que elas é que têm que buscar a vida eterna, elas é que têm que lutar para alcançar alguma coisa, né? Então, elas vivem nessa expectativa de se santificarem, mas é aquela santificação no sentido religioso, né? Não uma santificação genuína, mas com aquela visão religiosa, né? E de andar de acordo com o que o sistema religioso delas diz, né? Seguindo as diretrizes de homens, usando o tipo de roupa que se deve usar, né? E sacrifica para lá, e jejua para cá, e participa de cerimonialismos aqui e acolá, e frequenta templos construídos por mãos humanas, ou seja, as pessoas estão envoltas nisso tudo, tentando ainda, eventualmente, na mente delas, né? Alcançarem a vida eterna. Entende? Só que, esse raciocínio vem disso. Ela acha que ela tem que ter algum mérito para ter a vida eterna, porque a religião ensina isso. Então, como a pessoa pensa isso, automaticamente ela pensa, poxa, eu não tenho mérito. Porque, na verdade, amados, na carne, nenhum de nós tem. Percebe? Eu pergunto, qual de nós conseguiria alcançar a vida eterna por meio de nossa capacidade? Pensa aí, humana. Não. A nossa capacidade que nós temos, espiritualmente, vem de Deus. Não é o que Paulo fala? A nossa capacidade, a nossa suficiência, vem de Deus. Então, o que nós temos espiritualmente veio totalmente de Deus e da sua graça. E, carnalmente, nós só temos a debilidade. Na carne, ninguém é perfeito. Então, como é que eu conseguiria alcançar a vida eterna por mim mesmo? Você percebe que essa conta não fecha no sistema religioso? Mas eles acham que fecha. Ó, tem que pagar o preço, tem que ser fiel dizimista, tem que comer santa ceia, não pode faltar o culto no templo feito por mãos humanas, não pode deixar de usar o tipo de roupa que nós mandamos você usar. E por aí vai. Então, as pessoas pensam que obter a vida eterna é algo que ainda vai acontecer e que depende disso tudo. Só que, amados, olha só, nós não podemos ter incertezas da vida eterna, primeiro que já foi consumada como eu falei, e segundo que é o seguinte, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele não prometeu que daria a possibilidade de seus filhos se salvarem. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Jesus não prometeu a possibilidade de você se salvar. Porque, veja, a rigor, no final das contas, é isso que o sistema religioso ensina. Olha, Jesus não salvou propriamente, ele abriu o caminho para que você se salve. É aquela questão, Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Basicamente é isso. Então, o que é ensinado é isso. Olha, você tem que fazer a sua parte, ou seja, Jesus, ele te deu a possibilidade de você, eventualmente, quem sabe, ter a vida eterna. Só que, amados, não é isso que a palavra revela. O Senhor, ele não prometeu a possibilidade de você alcançar a vida eterna por você mesmo. Não. O que nós encontramos na palavra é que o Senhor prometeu que salvaria aos seus filhos. Ponto. Então, a promessa é dele e a conclusão da promessa, ou seja, a obra necessária para que essa promessa se manifestasse foi feita totalmente por ele. Então, nós, filhos de Deus, não temos qualquer mérito nisso. Aí você pergunta, mas, irmão Cristiano, nós não temos que fazer obras? A Bíblia não fala de boas obras? Claro que temos que fazê-las. Mas fazemos como consequência. É isso que ensinamos sempre aqui. As boas obras é o nosso chamado como filhos de Deus. Praticarmos boas obras, vivermos o fruto do Espírito, tudo isso é muito saudável. Mas tudo isso é uma consequência de quem nós somos. É uma consequência da vida eterna. É uma consequência da eleição de Deus em nossas vidas. Não são as boas obras que trazem vida eterna. Não. Você tem a vida eterna de antemão porque Deus já te deu, porque Ele te elegeu para isso antes da fundação do mundo e consequentemente então você tem boas obras. Então veja, o Senhor Deus Ele não prometeu a possibilidade de você se salvar. Ele prometeu que salvaria e que Ele faria a obra. Essa é a promessa que foi feita. E aliás, essa promessa foi feita antes do mundo ser criado. Não havia universo, não havia mundo, não havia nada. Já havia essa maravilhosa promessa de Deus. Vamos ver isso na palavra? Vamos ler Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A piedade pode ser traduzida por devoção, aquela pessoa que se importa com as coisas de Deus, aquela pessoa que é envolvida, que veste mesmo a camisa do reino de Deus e quer fazer boas obras, é envolvida com o evangelho, aquela pessoa que tem um fervor no coração. A piedade é isso. Versículo 2. Olha só. Na esperança da vida eterna. Mais uma vez, Paulo cita a esperança. Como nós acabamos de ler no primeiro versículo, ainda na carta escrita a Tito, Paulo fala tendo a esperança da vida eterna. E aqui ele, mais uma vez, cita. Na esperança da vida eterna. Já vamos desenvolver mais essa ideia, tá? A qual Deus, que não mente, olha só, prometeu antes dos tempos eternos. Então, amados, não havia tempo, não havia criação, não havia nada disso. E o Senhor prometeu a vida eterna. E aqui, como nós acabamos de ler, eles estavam na esperança da vida eterna. Já vamos explicar muito bem isso. E veja, vamos afirmar aqui, já vou afirmar de antemão, nós não estamos em esperança da vida eterna. A nossa experiência como igreja é diferente da igreja primitiva. Já vamos chegar lá, tá? João 10, 24 ao 30. Os judeus reuniram-se ao redor dele, Jesus, e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, diga-nos abertamente, 25. Jesus respondeu, eu já disse, olha só, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham sobre mim. Aí você pergunta, irmão Cristiano, eles não creram por quê? Porque eles não quiseram, eles usaram, fizeram uso do livre-arbítrio para não crerem? Bom, não é isso que a palavra fala, tá? Isso é o que o sistema religioso diz. Ah, aquela pessoa não quis aceitar Jesus? E como eu sempre digo, é um conceito totalmente bizarro, é um conceito que não tem respaldo bíblico. Não existe na Bíblia o conceito de aceitar Jesus. Isso pode ser muito impactante para algumas pessoas, mas essa é a realidade. Não existe na Bíblia esse conceito de aceitar Jesus, principalmente quando a ideia de aceitar está baseada no famigerado livre-arbítrio. Esse falso entendimento, que qualquer pessoa teria um arbítrio totalmente livre para escolher pertencer a Deus ou não. Veja, amados, nós não encontramos isto na Bíblia. Não tem isso aí. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo a respeito disso. Um estudo a respeito de aceitar Jesus. Você vai entender muito bem esse ponto e você vai ver conosco que, biblicamente, essa ideia não faz sentido, apesar de 99,9% das chamadas igrejas pregarem isso aí. Então, eles não creram por quê? Porque fizeram uso do livre-arbítrio? Bom, vamos ver que o contexto diz outra coisa. 26 e 27. Mas vocês não creem, olha só o motivo, porque não são minhas ovelhas. Então, o porquê aqui, ele denota o motivo. Então, vocês podem notar que Jesus não apresenta livre-arbítrio aqui como motivo. Vocês não creem, apesar das minhas obras, como ele falou, as minhas obras falam sobre mim. Eu já falei para vocês, mas vocês não creem. Qual o motivo? Fizeram uso do livre-arbítrio? Não. Não creem, porque não são minhas ovelhas. Em outras palavras, para a pessoa crer no Senhor, para a pessoa ter uma vida com Deus, ou seja, para ela ser filha de Deus verdadeiramente, ela tem que, antes de tudo, ser uma ovelha na metáfora. Ovelha aqui é só uma metáfora, tá? Na verdade, é ser eleita, ser filha do Senhor, escolhida desde antes da fundação do mundo. Entende? Então, de antemão, a pessoa tem que ser da família de Deus. Entende? Ser ovelha, aqui entre aspas, é sinônimo de ser da família, de fazer parte da família espiritual de Deus. Claro que aqui Jesus está citando os judeus porque era o contexto histórico ali, mas evidentemente nós podemos ampliar o sentido porque na verdade não foram apenas os judeus que foram eleitos. Entende? A eleição foi feita antes da fundação do mundo e não foi feita segundo a carne. Ou seja, não foi uma etnia carnalmente que foi eleita. A eleição foi em espírito e aí, claro, abrange todas as etnias. Já estudamos isso aqui muitas vezes. Enfim, Jesus deixou claro que eles não creram porque não eram de antemão da família de Deus. Não eram ovelhas. Veja o que ele fala no 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aliás, o Senhor conhece desde antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Olha o que ele está dizendo, gente. Eu dou em momento algum Jesus disse elas vão alcançar a vida eterna por elas mesmas ou elas vão lutar para alcançarem a vida eterna. Não, ele disse eu lhes dou ou seja, a vida eterna é um dom. Entende? A palavra dom no grego significa presente. Então a vida eterna é um dom é um presente que ele deu porque ele prometeu. Vocês viram ele prometeu antes da fundação do mundo. E aqui Jesus ainda como Nazareno nos dias da sua carne ele reiterou essa promessa. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. 29 e 30. O meu pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. que coisa linda. Estar na mão de Jesus é estar na mão do pai e vice-versa porque na verdade eles são apenas um. Entende? Então o Senhor abençoados prometeu a vida eterna e disse as minhas oveiras no caso estendendo o sentido da metáfora os meus eleitos os meus escolhidos eles vão estar nas minhas mãos e ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Olha a promessa. Eu dou a vida eterna. perceberam? Então a vida eterna é um dom prometido pelo próprio Deus e como eu disse no início eu vou repetir ele não prometeu a possibilidade de a pessoa lutar para ser salva. Não! Ele deu a vida eterna. Ele disse eu vou dar e elas vão estar na minha mão e ninguém vai poder tirá-las da minha mão. Então por isso que você não pode ter incertezas da vida eterna isso não faz sentido. Entende? Esse é o motivo é promessa de Deus e o segundo ponto como eu acabei de falar a vida eterna é um dom gratuito de Deus Romanos 6 22 e 23 Agora porém que vocês foram libertos do pecado porque o Senhor Jesus aniquilou o pecado na cruz então toda a escravidão do pecado caiu por terra o velho homem foi morto como no próprio contexto aqui no versículo 6 de Romanos 6 a palavra diz claramente que o velho homem foi morto ou seja o pecado morreu foi aniquilado Agora porém que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus ou seja antes vocês eram escravos do pecado viviam dominados por ele pela maldição da lei do pecado da morte mas agora vocês são servos de Deus escravo aqui é o sentido de servo e vice-versa o fruto que colhem leva a santidade claro o filho de Deus ele é naturalmente santo pelo que Jesus fez e o seu fim é a vida eterna percebe? 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna dom gratuito um presente dado gratuitamente o que é um presente dado gratuitamente? é quando você dá um presente para alguém sem querer qualquer coisa em troca esse é o sentido de dom gratuito é algo que é dado e quem deu não espera absolutamente nada em troca a vida eterna foi isso o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor perceberam? então abençoados vocês não podem ter dúvidas da vida eterna e porque eu digo que ela já foi consumada e não estamos mais em esperança porque veja nós vivemos depois da vinda do reino de Deus e esse é o grande ponto da escatologia consumada por isso que ela é tão fundamental você tem que entender isso a escatologia já se consumou e veja a consumação de todas as coisas foi no ano 70 depois de Cristo irmão Cristiano nunca ouvi falar sobre isso como assim eu venho do sistema religioso eu sempre acreditei que Jesus vai voltar que o reino vai vir mas e o arrebatamento mas e a grande tribulação mas e se aquilo vou deixar na descrição do vídeo o link aliás dois links o minuto escatológico e também o link da escatologia consumada com os nossos estudos completos se você nunca ouviu desse assunto eu te aconselho a você assistir primeiro aos pequenos vídeos por isso que a playlist se chama minuto escatológico são pequenos vídeos de até um minuto que você vai ver ali filigranas pequenos conceitos da escatologia consumada que já vão trazer uma boa iluminação ao seu entendimento claro depois que você assistir aos vídeos da playlist minuto escatológico aí você vai no segundo link da escatologia consumada olha é fundamental você entender que a escatologia já se consumou e veja parece loucura no primeiro momento como eu disse séculos e séculos o sistema vem dizendo olha Jesus vai voltar isso tem que se preparar porque você depende de você para ser salvo na visão na visão deles então você tem que estar preparado porque ele pode voltar a qualquer momento e você vai ficar e tem a grande tribulação e tem não sei o que tudo isso é uma grande bobagem colocar isso no futuro tudo já se consumou quer entender isso estude irmão não adianta ficar ah mas isso e aquilo gente olha eu vejo muito isso tá em nosso canal no youtube tem ali claro a possibilidade de as pessoas comentarem nos vídeos e as pessoas muitas vezes comentam muito ah mas você tá falando isso mas e aquilo mas e aquilo outro gente não adianta você ficar questionando em comentário você tem que estudar entende nós disponibilizamos os links justamente para você cair dentro dos estudos perceberam as pessoas vão questionando mas você vê que a pessoa sequer tem a iniciativa de clicar no link e assistir assista pelo menos um minuto escatológico pelo menos isso como eu falei já vai abrir o seu entendimento em muita coisa os seus olhos já vão começar a ser iluminados sobre o assunto entende não adianta ficar com questõezinhas tipo como se fosse porque veja bem gente uma coisa é a pessoa questionar de maneira legítima de maneira consciente de maneira educada isso é uma coisa esses questionamentos são muito bem vindos o problema são essas questões que as pessoas colocam mas de maneira como se estivessem atacando você fala isso mas e aquilo outro você se esqueceu que Jesus falou isso e isso entende então não são questões são ataques olha não perca tempo atacando você tem que estudar a atitude adulta não é ficar atacando fazendo questionamentos de ataque não seja adulto estude entre nos links e estude é simplesmente isso porque veja é fundamental como eu falei no início para você entender o evangelho a sua posição hoje como filho de Deus eleito saber que a vida eterna já é um fato que você não está mais em esperança que você não tem que ter mais incertezas como acabamos de ver aqui para você entender tudo isso tem que estudar irmão tem que se dedicar não tem jeito tá então muito bem a salvação a vida eterna no caso já foi dada e foi dada totalmente pela graça para aqueles que foram eleitos então veja você que é um filho eleito de Deus eleita de Deus você já nasceu nesse mundo com a vida eterna porque o reino já veio tudo já se consumou então o dom da vida o dom gratuito foi entregue no ano 70 tá mais uma vez quer entender isso mas irmão que data é essa vai estuda aí amado estuda o que você vai aprender e você vai ver que é maravilhoso e que não é loucura nenhuma porque muitos aí ficam colocando não tem argumento aí fica porque isso é loucura esse cristiano é louco quem prega o negócio de escatologia consumada é tudo doido sabe por que as pessoas ficam falando isso? porque na verdade elas não têm argumentos então elas fazem um ataque como dizem um ataque ad hominem ou seja eles atacam o mensageiro não a doutrina porque não tem argumento então fica atacando a pessoa esse cara é louco esse cara é isso e aquilo entende? cuidado com esses rótulos que as pessoas põem não se liguem em rótulos vão estudar vão estudar pra você entender que a graça e a escatologia já foram consumadas consequentemente a vida eterna já é um fato quando eu nasci você nós nascemos nesse mundo aqui fisicamente nesse corpo adâmico já nascemos com a vida eterna em nosso espírito e em nossa alma já foi concedido nós nascemos já com essa realidade mas é aquilo que eu falei no início muitos não têm essa ideia porque eles estão na religião achando que o reino ainda vai vir e que elas têm que batalharem para alcançarem a vida eterna então elas vivem numa esperança e o que é pior diferentemente da igreja primitiva que vivia em esperança porém tinha certeza o povo hoje não eles vivem na mente deles em esperança e com total incerteza da vida eterna entende? então veja amados a vida eterna foi dada puramente pela graça porque ela não depende de ações do homem dos supostos méritos do homem e nem da vontade de homem algum vocês entendem? ela foi dada totalmente por graça observe Efésios capítulo 2 versículos do 4 ao 9 todavia Deus por ser rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões note olha o contexto temporal que eu falei no início isso aqui não é pra nós hoje não o irmão cristiano não? não esse trecho aqui final não por quê? porque nós nunca estivemos mortos em transgressões transgressões aqui são os pecados por quê? porque só esteve morto em pecados quem estava antes da cruz não se esqueçam na cruz o pecado foi aniquilado você encontra isso em Hebreus capítulo 9 versículo 26 o Senhor Deus aniquilou o pecado na cruz então as pessoas estavam mortas nas transgressões antes da cruz esses irmãos aqui da igreja primitiva os irmãos que foram destinatários dessa carta de Paulo eles assim como os demais irmãos de todas as igrejas ali eles sim viveram antes da cruz eles nasceram antes da cruz nasceram ainda debaixo do pecado antes de o pecado ter sido aniquilado por isso que Paulo fala isso aqui veja você não pode abraçar esse final desse versículo aqui pra você quando estávamos mortos nas transgressões esse trecho não serve pra nós esse trecho está dentro de um contexto temporal diferente do nosso é sempre bom deixar isso claro pela graça vocês são salvos note que Paulo está falando de uma salvação em esperança ainda como vimos semana passada e vamos relembrar hoje 6 Deus nos ressuscitou com Cristo essa foi a primeira ressurreição ressurreição espiritual eles estavam mortos espiritualmente ressuscitaram com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus versículo 7 para mostrar nas eras por vir olha aí nós somos uma dessas eras é o que eu sempre digo essas eras por vir algumas delas já vieram nós somos uma dessas eras e as outras eras que virão pela frente porque a terra ela é eterna então para mostrar nas eras que virão e que algumas já vieram repito nós somos uma delas a riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus 8 e 9 pois olha só pela graça vocês são salvos lembre-se do que nós lemos agora há pouco dom gratuito de Deus por meio da fé e note é a fé de Jesus não é a nossa porque você eu nós nunca tivemos fé nossa percebe porque a fé que nós temos é a fé do Senhor Jesus em nós então foi a fé dele a fidelidade dele a obra dele que fez com que a graça fosse possível e fosse dada entende pois pela graça vocês são salvos por meio da fé e isto vejam só não vem de vocês percebe a fé a graça a salvação tudo isso não vem de nós é dom de Deus e aí você une esse raciocínio com o que nós lemos em romanos um dom gratuito não por obras para que ninguém se glorie não por obras não por obras mas a religião diz não é por obras e vejam só na religião não bastam as boas obras tem que ter também obras religiosas então na visão religiosa você só será quem sabe no futuro salvo salva na visão deles você só será se você tiver boas obras e também obras religiosas então você tem que fazer o bem mas tem que frequentar também o templo comer cerimônia sacrificar ser fiel dizimista aquela coisa toda que a gente já sabe então é uma junção de tudo então no fundo no fundo a vida eterna para eles ainda virá no futuro e será uma consequência do que as pessoas fazem vocês percebem gente o quanto isso é maligno o quanto isso é enganoso o quanto isso pisa no sangue de Jesus sabe o quanto isso menospreza o amor de Deus você imaginar que Deus nos deixou entre aspas abandonados a nossa própria sorte se você tiver sorte você vai me aceitar vai aceitar Jesus e aí você vai sacrificar vai frequentar o templo fazer boas obras ser um religioso exemplar e aí quem sabe você vai alcançar a salvação no futuro isso é um absurdo total porque isso é negar o amor de Deus é negar a graça como Paulo falou não anulo a graça de Deus porque se a justiça vem da lei das obras da religião segue-se que Cristo morreu em vão nós não podemos menosprezar a graça do Criador então a nossa pregação hoje em dia é para isso para que os eleitos de Deus se despertem acordem para essa realidade maravilhosa que a vida eterna já foi dada porque já estamos depois da vinda do reino tudo já se consumou então nós hoje amados não vivemos mais em esperança da vida eterna diferentemente da igreja primitiva eles viviam em esperança porque eles estavam antes do ano 70 então a igreja primitiva ela viveu aquela transição eles nasceram antes da cruz debaixo do pecado Jesus se manifestou cumpriu seu ministério morreu na cruz e ressuscitou a partir daquele momento começou esse período que nós chamamos de período de transição da ressurreição de Jesus até a vinda do reino de Deus em definitivo no ano 70 a igreja primitiva essa igreja que está historicamente registrada na bíblia ela viveu dentro desse período então eles viveram antes de 70 antes da consumação então eles estavam ainda em esperança eles estavam aguardando a vida eterna se manifestar a nossa experiência repito é outra só que tem um detalhe amados o povo da igreja primitiva eles estavam ainda em esperança sim só que eles não tinham qualquer incerteza como eu falei diferentemente do povo hoje o povo hoje além de viver erroneamente em esperança eles ainda vivem na incerteza se vão ter a vida eterna ou não então é a coisa muito pior porque além de você estar lutando para ser salvo para ter a vida eterna algo que você já tem como eu falei naquela metáfora aquela herança que a pessoa não sabe que tem e não usufrui é assim com o povo que está no sistema religioso hoje eles têm a vida eterna já tem toda a herança são herdeiros de Deus claro aqueles que são eleitos eleitas desde antes da fundação do mundo já tem tudo isso mas não vivem então estão lutando estão perdendo por assim dizer a sua vida entregando a sua vida na religião achando que aquilo vai trazer vida eterna então além de viverem em esperança o que em nosso tempo é errado ainda vivem na incerteza veja a igreja primitiva vivia em esperança porque eles estavam antes da salvação se consumar porém eles não tinham incerteza alguma você não encontra em ponto algum da bíblia por exemplo o apóstolo Paulo colocando incertezas ah Cristiano França mas Paulo ele fala daqueles que não herdariam um reino justamente pelo fato das pessoas não conhecerem eleição e predestinação é que elas misturam tudo com seu raciocínio errado religioso pensam que elas é que se salvam elas que aceitam Jesus então elas pensam que elas é que tem o mérito da vida eterna justamente por isso que elas confundem essa fala de Paulo Paulo disse que haveria pessoas que não herdariam a vida eterna quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus as pessoas pensam que isso é perder salvação elas pensam por quê? porque não entendem de eleição de predestinação não entendem o evangelho da graça então elas interpretam essas falas de Paulo fora do contexto e dizem que é perder salvação vejam o apóstolo Paulo em momento algum fala em perder salvação aqueles que não herdam a vida eterna não herdaram e nunca vão herdar são os filhos da perdição o joio as árvores más os terrenos existem várias designações na palavra não tem perder salvação você é filho de Deus amém sou irmão cristiano sou um eleito de Deus você já nasceu com a vida eterna e você não tem que ter incertezas da sua vida eterna agora as pessoas tem hoje por causa do conteúdo religioso em suas mentes mas veja a igreja primitiva vivia em esperança mas eles não tinham dúvidas não há qualquer referência de Paulo ou de Jesus ou dos demais apóstolos a respeito de se perder salvação isso não faz sentido não existe na Bíblia nenhum respaldo para isso então na época da igreja primitiva viver em esperança não era incerteza viver em esperança é porque eles estavam antes da manifestação do reino então quando Paulo fala de salvação como nós lemos aqui em Efésios e lemos em Tito ele está falando sempre com caráter de esperança mais um exemplo aqui Romanos capítulo 8 versículos 24 e 25 nessa esperança fomos salvos perceberam? mas veja repito a esperança aqui não é sinônimo de incerteza diferentemente do povo hoje que está cheio de incerteza cheio de dúvidas essa esperança aqui era uma questão de tempo eles estavam antes do tempo da consumação de todas as coisas por isso era um momento de esperança nessa esperança fomos salvos contudo esperança que se vê não é esperança pois quem espera por aquilo que está vendo aqui ver é um sentido de você ter posse esse é o sentido de ver aqui Paulo está dizendo o seguinte gente ainda não tomamos posse por isso estamos em esperança é isso que ele está falando entretanto se esperamos o que não vemos ou seja o que não está ao nosso alcance aquilo que ainda não obtivemos então com paciência o aguardamos perceberam? então eles estavam aguardando a manifestação do reino de Deus então era normal estar em esperança entende? aguardar porque amados vamos lá antes da segunda vinda de Cristo no ano 70 a vinda do reino de Deus todos estavam em condição de morte ou seja eles estavam à mercê da morte quando eles morriam biologicamente porque é isso que tem que acontecer com a nossa carne o pó volta para o pó a grande questão é que eles eram entre aspas desmembrados nós até falamos sobre isso semana passada irmão Cristiano como assim desmembrado? porque veja nós eleitos de Deus filhos de Deus somos formados por três elementos e a salvação ela abrange os três só que na morte biológica antes da vinda de Cristo havia esse desmembramento porque o corpo material voltava para o pó que na verdade é o lugar dele até hoje porém a alma ia para o Hades e ficava presa no lugar dos mortos e o Espírito voltava para Deus então havia essa divisão desses três elementos percebem? e eles sabiam que eles estavam à mercê disso eles sabiam que passariam pela dor de morrer de ir para o lugar dos mortos nós não temos essa possibilidade percebe a diferença da igreja primitiva para nós? porque nós já nascemos com o reino manifestado já com a vinda segunda vinda de Cristo já consumada então quando você nasceu quando eu nasci nesse mundo já nascemos em condição de vida eterna estamos passando um período de vida material aqui na terra mas viveremos para sempre na eternidade somos triúnicos hoje corpo, alma e espírito na eternidade também seremos triúnicos corpo glorificado não esse corpo aqui corpo de glória alma restaurada e seu espírito reunido novamente então a triunidade vai continuar só que na época da igreja primitiva a triunidade não continuava com a morte havia então esse desmembramento isso era a morte e havia a prisão então da verdadeira vida do filho de Deus porque veja a verdadeira vida não é apenas a biológica muitos se confundem nisso muitos dizem que a alma morre também até hoje o filho de Deus que morre a alma acaba não tem alma porque o pessoal tem aquela ideia é que a alma é apenas vida biológica só que a alma como já estudamos muitas vezes aqui não é apenas a vida biológica a vida biológica é apenas um aspecto da alma entende é uma das facetas da alma a nossa alma tem muitas facetas uma delas é a vida biológica essa de fato acaba aqui só que a nossa vida verdadeira continua e vai continuar no paraíso essa é a promessa de Deus vou deixar na descrição do vídeo uma playlist sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus para vocês entenderem muitos irmãos devido ao tropeço de alguns que pregam graça alguns estão tropeçando feio nisso aí então muitos irmãos estão confusos então a alma vai acabar mas qual o sentido se eu tenho o meu eu hoje meu eu vai deixar de existir não vai eu lhe garanto que não vai estude conosco que você vai entender está pela gravação no youtube vai aqui na descrição do vídeo e pega o link da playlist sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus então antes da segunda vinda de Cristo havia isso esse desmembramento por assim dizer agora não tem mais porque a condição de morte acabou para os filhos de Deus então quando o corpo biológico volta para o pó que é o lugar dele nós seguiremos vivos por isso que nós não estamos em esperança da vida eterna a vida eterna já é um fato entende só que eles antes da vinda de Cristo a igreja primitiva não vivia isso entende então eles estavam esperando ainda a manifestação da glória a revelação da glória de Deus veja gente a glória já foi revelada o apóstolo Paulo fala uma glória que há de ser revelada ela já foi revelada ela já está em nosso espírito como nós costumamos dizer essa glória já está aqui porque tudo já foi consumado inclusive há alguns irmãos que perguntam mas irmão cristiano você fala que nós não estamos mais em esperança mas veja aguardar a manifestação do corpo glorificado no paraíso não é um tipo de esperança veja se nós pararmos para pensar assim superficialmente é um tipo de esperança né porque nós já temos a manifestação do corpo de glória em nosso espírito porque já fomos abençoados com todas as bênçãos vocês se lembram disso o Paulo falou nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais ele falou isso ainda no período de esperança só que essa esperança para nós já não é mais esperança já temos todas as bênçãos os corpos glorificados são uma dessas bênçãos percebem então eles já foram dados já nos pertencem já estão em nosso espírito só que amados os corpos de glória não são para essa terra aqui aqui é um local onde a carne adâmica vive é a nossa casa a nossa habitação atual vocês estão entendendo a questão então o corpo glorificado nós só viveremos nele no paraíso então se você pensar superficialmente é um tipo de esperança mas sabe a rigor não é tá do ponto de vista da vida eterna não é esperança porque a salvação já foi dada então quando alguém pergunta irmão não é um tipo de esperança já que nós não estamos ainda com o corpo de glória não é esperança do ponto de vista da vida eterna entende porque como eu disse a igreja primitiva vivia com essa condição de morte então eles sabiam que se morressem biologicamente eles viveriam aquela por assim dizer aquela destruição da sua vida o corpo biológico ia pro pó mas a alma também ficava presa o espírito voltava pra Deus e não havia a triunidade que nos compõe hoje entende eles perderiam isso e viveriam a dor da morte nós não vivemos essa dor entende porque o corpo biológico gente ele voltar para o pó isso é natural entende porque ele é biológico ele é dessa terra ele tem que voltar pra ela o que não é natural e não deveria acontecer mas acontecer por causa do pecado era a alma ir para o lugar dos mortos e o espírito voltar pra Deus então eles viviam naquela expectativa e Paulo fala que eles aguardavam ansiosamente a manifestação do reino de Deus a revelação dos filhos de Deus Paulo fala isso porque eles queriam atravessar por assim dizer esse véu eles queriam atravessar esse tempo eles queriam viver já no tempo do reino de Deus manifestado porque eles sabiam que quando isso acontecesse eles não estariam mais à mercê da morte por isso que havia essa esperança ainda repito não havia incerteza havia apenas a esperança olha estamos esperando somos salvos mas ainda não definitivamente a morte ainda está em vigor pra nós mas nós aguardamos a vinda do reino quando ele vier a morte será definitivamente vencida e foi o que aconteceu no ano 70 percebe? então veja havia uma glória a ser revelada havia e Paulo fala disso Romanos 8 18 vamos relembrar considera que os nossos sofrimentos atuais ou seja Paulo está falando da vida terrena considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada veja amados a glória ela já foi revelada a rigor ela já foi porque o reino já veio e como eu disse agora há pouco todas as bênçãos já nos pertencem toda a herança e o corpo de glória ele é uma dessas bênçãos já nos pertencem só que nós por estarmos vivendo ainda uma vida terrena uma vida adâmica por assim dizer não vemos ainda essa glória manifesta percebe? mas não significa que nós não a temos não significa que ela não foi revelada ela foi revelada tá? ela já existe já está em nós só que nós ainda a viveremos porque só viveremos na eternidade mas ela já é uma realidade a morte não pode nos alcançar então veja esses corpos de glória são as nossas casas celestes é isso que nos aguarda é a glória que foi revelada já que está em nosso espírito e se manifestará na continuidade da nossa vida no paraíso então para relembrar os pontos da semana passada vamos ler novamente 2 Coríntios 5 versículo 1 sabemos que se for destruída temporária habitação terreno em que vivemos ou seja nosso corpo atual temos da parte de Deus um edifício uma casa eterna no céu não construída por mãos humanas a nossa casa eterna no céu é o nosso corpo de glória entende? e ele já foi revelado tudo já foi consumado só que você não vê eu não vejo nós não vemos porque estamos aqui em um período de vida terrena mas há a promessa de um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo Filipenses 3 21 pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso que promessa olha só gente semelhantes ao seu corpo glorioso o corpo glorioso de Jesus a promessa que o nosso corpo de glória que nós já temos no espírito é semelhante ao de Cristo você consegue imaginar isso? não ninguém consegue imaginar a grandiosidade disso essa glória já foi revelada e será vivenciada por nós na eternidade percebe? então houve até um irmão também que me perguntou irmão cristiano essa promessa de Romanos 8 18 a glória que será revelada é uma promessa atemporal veja de certa forma é mas repito a glória já foi revelada a bênção já foi entregue a vida eterna já é uma realidade mas de certa forma nós ainda vamos viver porque nós já temos a bênção no espírito mas estamos ainda nessa habitação terrena então de certa forma Romanos 8 18 é sim uma promessa atemporal só que você tem que ter em mente que você já tem todas essas bênçãos diferentemente da igreja primitiva eles não tinham todas as bênçãos ainda eles estavam à mercê da morte então para eles a vida eterna ainda era uma esperança apesar de não haver incertezas sobre ela as pessoas hoje por não conhecerem a sua condição por não conhecerem a graça e a escatologia consumada elas além de viverem numa esperança que não tem que ser como já respondemos a vida eterna já é um fato mas as pessoas por ignorância ainda vivem nessa esperança falsa porque não tem que esperar o que você já tem elas ainda vivem em incertezas e isso é muito triste é muito triste eu vivi essas incertezas vocês viveram também eu era uma pessoa que tinha muito medo de perder a vida eterna perder salvação tinha pavor disso tinha medo do apocalipse vivia morrendo de medo do apocalipse estourar no céu a qualquer momento e eu ficar perder salvação então passar pela grande tribulação grande bobagem mas nós éramos levados pelos ensinamentos do sistema mas graças a Deus isso passou os ensinamentos do sistema caíram por terra e hoje vivemos a verdade do evangelho graças a Deus então nós hoje amados não vivemos em esperança e não temos qualquer dúvida qualquer incerteza em relação a vida eterna nós já a temos para a glória de Deus já vivemos a vida eterna quando esse corpo biológico nosso for para o pó nós seguiremos vivos nós não seremos desmembrados a nossa alma não vai para o Hades para o Sheol não nós seguiremos vivos por quê? porque a glória já foi revelada a revelação dos filhos de Deus já foi realizada percebe? tudo já foi consumado e a vida eterna a salvação já foram entregues e é maravilhoso conhecermos isto é maravilhoso sabermos que essa promessa já é um fato consumado então a vida eterna não é esperança a vida eterna já é um fato e nós não temos dúvidas em relação a ela a promessa já foi entregue glória a Deus e eu quero encerrar com 1ª de João capítulo 2 versículo 25 esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna ele prometeu antes da fundação do mundo como vocês viram antes da criação o Senhor prometeu Jesus de Nazaré reiterou essa promessa se referindo aos judeus entende? e essa promessa foi dada por quê? porque eu paguei o preço? porque eu tenho ele e o Senhor fez a obra entende? ele se manifestou cumpriu toda a lei encerrou a lei na cruz ressuscitou para a justificação do povo de Deus e no ano 70 ele veio e trouxe o seu reino então tudo já foi consumado por isso que hoje afirmamos não estamos à mercê da morte estamos em condição de vida eterna percebe? a vida eterna já é fato consumado ela não é apenas uma esperança e não há qualquer incerteza porque confiamos plenamente na promessa de Deus em nossas vidas glórias ao Criador por isso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri